Bom dia a todos. São 10 horas e é 27 de novembro que está quase a chegar a dezembro, ok? E então, os dias estão mais gelados, ok? Acho que foi ontem ontem que foi 8 graus, ok? À noite. E eu estava bem, tipo, gelado, que eu ia chegar à cama, depois a minha mão chamou-me para eu ir lá para a escola, e a água estava, tipo, coberta, porque estava muito fria mesmo. E fui lá, depois eu cheguei lá à sala, depois eu fui à casa de banho e a água estava muito fria mesmo. E eu fiquei com as mãos ruxas, quase, porque estava muito gelada. E, tipo, fui lá ao Google e, tipo, lá estava a dizer que, tipo, ali em cima, novas novas geladas e tal, que fez, tipo, aquela gelada de, tipo, neve, assim. Acho que estava, tipo, a uns 0 graus ali em cima, e fez, tipo, uma... uma... aquelas geladas frias. E pronto. A gente vai estar andando, ok? Um pouco, mas sim. Estou, tipo, nas sete, e, tipo, ontem foi um dia, era bem chato, e fiz muita coisa. E não, tive tempo, quase, tipo, portando. E fiquei muito, tipo, até a foda com as pessoas lá nos grupos, e então, pronto. Mas hoje, é tempo, ok? Então, pra deixar, tipo, como eu quero fazer, mais ou menos, eu fio um pouco forte. E depois eu estava, tipo, tipo, frio. Mas isso já é um pouco. Então, tipo, eu vou fazer assim, então, tipo, como eu vou fazer assim, ele montou só um pouco. Então, isso já é um pouco. Então, isso já é um pouco. E, então, eu vou lever agora na minha pequena arma de mosquete e olha, tipo, de forma mesmo. E, tipo, meio pouco. E depois, eu conheço um pouco, como eu digo. depois o outro, quase acordo com o sistema que já se parece ser um bicho, tipo a ronron e depois sim e também para estar falando com aquele livro ele é muito lindo aquele que eu tive antes e ontem ok, eu amei muito e eu estive a ver lá, tipo, melhor como é que se faz mais as mãos como é que se faz mais as pernas e os músculos e os tranços e eu amei muito porque é sempre meu tipo de design faz antes e também acho muito lento isso aqui então só levar agora, tomar o pequeno almoço e então até já todos e um bom dia de vez a todos, ok? então até já agora temos um pequeno almoço, uma banana café pur pão e quiche de sancho, que é muito útil, ok? pessoal, ontem eu estava tarde e estava, tipo, a jogar e, tipo, do nada eu sou isso aqui isso é como se me duvam muito e eu não consigo, também, fechar a mão e depois aqui essa coisa branca tipo, se já estava cair tipo, se estava ché e isso é, tipo, que é descrever mais bons para pôr se conviverem, tipo, os outros eu sou de ver teve a pôr é porque eu não consigo mesmo também fechar a mão e é um tipo para a cama portanto, tipo, vezes dois que hoje a gente abre tipo, seja apelar tipo, seja andar tipo, a gente lá tipo, em casa mesmo e eu é, tipo há dois que eu, quando eu, assim é, tipo, durmo depois passa mas essa está mesmo aqui dentro essa está mesmo doer muito até só assim porque não dá mais senão, isso doer aqui mas pronto então, pessoal já não sei ir de casa faz uns dias antes mas isso está bom eu nem levava-se a zoque porque estava um pouco aí percante agora isso quando chegou o meio-dia isso é crescimento mas pronto eu já penso que esse dia vai ser um pouco mais longo às vezes já tem tipo, coisas passamantes com os dias vão levar tipo, mais tempo não é? também agora estou mais empinhado nos grupos porque vai uma nova coisa para daqui a uns 10 dias ok? e como é isso passa a gravata ok? e aí tem lá tipo, agora umas arenas e é sempre bom estar lá ajudar mas eu, não é? eu vou me ajudar a gravata como 2 dias sair tipo, as pessoas todas aqui abaixo desse bombe e pronto no fundo aqui também molhado é na artesia de febre e chiva portanto, tipo, aqui partes que estão molhadas e outras que não estão não sei só vou ver não faço ideia e aí eu não vou ter um pouco tarde porque aqui eu mesmo e eu estava com os anos e eu fui a um detalhe de hoje para a cama e também estava com fria já eu acho que quando ficava lá eu vou lá na sala fica muito fria depois eu vou dormir depois eu dito depois eu vou me chelar depois eu vou ficar lá tudo virar o chão está lá olhadamente ali atrás eu não sei se é o vizinho se ele está assim ainda eu não sei mas pronto eu não sei se isso é mesmo o tempo mas onde o tempo estava assim como como estava assim um vento sem nada e o mar onde estava muito bravo eu não sei eu sei que quando falas vento forte eu sei que o tipo o mar fica bravo mas ficar tipo bravo cozinha nada não faço ideia eu não sei como isso é essas então não talvez daqui uma semana ou cinco e depois comer para a gente anda um pouco por aí essas murchas estão a morrer aqui mas vão te querer andar mais também um pouco e não tipo eu não ando mais em casa ou em ginástica porque o chão vai ser fama é humb quando eu me quero me dar esportes porque eu quero estar a fazer ginástica depois um caso pode cair e eu de uma maneira que sou muito desaurado quando eu faço ginástica não é mas pronto teve uma vez que eu estava fazendo ginástica acho que na minha escola no caso da na a cão de l'aria eu estava revoltado dos pés pesquei bem com um gobo no chão sequei uns minutos com tipo as costas de doimento eu fiquei quase morro mas pronto depois não estava lá brincando mas pronto o chão era em um um muito duro mas pronto se fosse madeira era melhor mas pronto há credas tipo um gojo não sabe quando é que vai dar uma creda não é então pronto portanto segui vim eu não sei se foi bom aí eu sei que tem lá tipo pessoas que são inglesas aí que elas moram aí e neste claro que elas adoram não é se pode tirar esse vírus mas o vírus não acaba com as festas que sempre houve não é o vírus não pode acabar com a felicidade com o amor isso existe faz milhares de anos o amor e tal não há nada que pode se estar a tirar isso ok bom aqui o natal eu posso que tipo assim que seja muito assim bom porque há um ano atrás e esses quatro anos atrás foi muito péssimo ok ali o tempo está meio pronto eu não sei se vai mas vai hoje não faço ideia eu não tenho mista sem o tempo porque eu tenho que ficar da roda então não sei eu tenho que ficar aqui no representado talvez às vezes quando tem esses homens com as caminhas brancas às vezes eu penso que eles vão me acabar ligando porque teve avanças que eles chegavam da minha escola ali embaixo que os homens que foram os malos me viam eles paravam louco e nunca tive gostei muito mas o gajo não pode estar a falar porque não sabe não é eu tenho aqui a favor de treino acho que foi boa a próxima amanhã ou tipo mais louco depois eu saio mais e não quero ficar um pouco durante porque eu digo quando eu acordo o gajo que está se passou assim o nariz e quando é tipo me tia sur quando eu estava muito apodo isso é muito mal ok e pronto mas é bom e pronto então quando foi umas 3 horas 4 depois do meio almoço depois de almoço ou algo ok e então é pronto até logo e fique bem ok amo todos vocês muito mesmo até já olá meninas e meninas estou acabando aqui o almoço também estou a gravar esparguete com o que? isso é o esparguete abraço isso é o que é que está aqui tem o lombo de porco cenoura azeitona o ovo os tempestes ok bye bye e eu vou rever aqui almoço um bom almoço para tudo ok tirou o almoço e aí está tudo partido aqui e deixei de cenoura aqui o tempo estava a ficar muito escuro e não sei se mais logo eu estava a sair tipo o tempo estava a ficar mais frio e pode ter muita chiva forte depois eu não faço ideia mas pronto também voltava esse vento forte e pronto estamos a chegar já só uma hora ok isso vai ser rápido o tempo e tipo é um gajo de quando está aqui para comer se estava a fazer coisas assim depois o tempo passa muito rápido também os gajos que estão aqui dentro tem uma hora para comer e depois abrir aqui a porta eles entram logo é só para uma coisa e sani Swann Bom dia está em esse é bom dia enfim magnífico dia está tudo não pronto então o tempo nossa aqui eu Então pessoal, o tempo está muito chivoso agora, eu ia estar mesmo a sair, mas está muito mais tempo mesmo, ok? Eu vou ficar sempre até logo, eu vi ali um pouco como eu estava assim até a chetitale, até logo já está no YouTube, então isso vai l'appelar e esperar. Olhe ali o tempo, está muito preto, mano. É muito chato o tempo. Olhe as telhas, muito melhor. Odia o estilo. E também pronto, a semana que eu vou estar fazendo a lesanha que eu disse já faz meses, eu não fiz, porque houve muita coisa também, tipo, assim, tipo, o meu irmão já fez as lesões de tantos dias atrás, então pronto, eu não fiz essa coisa, mas é bom. E também tipo, a lesanha que eu mais gosto é o tipo de molho branco, que é muito bom mesmo. Sim, faz mal o molho branco sim, mas é outro, porque dá tipo aquele gosto muito bom, e também tipo, também aquele, como é, aquele queijo muito picante, faz mal sim, porque dá, assim, as aves e tal, mas a lesanha é algo comum, eu não posso ver e não posso comer aqui não é? Enquanto, eu tenho tipo algo bom, tipo a minha frente, e sempre tem tipo aquela água aqui assim, tem tipo a cor, aqui tanto, tem um gosto, vá e não vá, vá e não vá, mas pronto. Atrás, estão umas coisas aqui lindas, que não, a minha outra vez, ok? Essas casinhas, tem aqui isso que é, acho que isso tem já um ano, vamos ver. Achei lindo isso aqui, assurso. Isso tem aqui tipo, o nosso presépio, ok? É pequeno, mas é bom. A gente não faz tipo, muita coisa grande, desde que tipo, as minhas avóias fosse, não é? Tipo, tias e tal, a gente não faz assim, tipo, as coisas muito grandes, por causa disso, e também pronto, não é? Mas pronto, eu acho que é tipo 3 dias, para chegar a 10 anos, porque não faço ideia se a semana é de 30 anos, não sei ainda, mas pronto. E tipo, tem apenas vezes como um gajo que passa, depois não, passa depois, estava a pensar na língua, depois um gajo, tipo, esquece-se muito. Porque essa semana foi tipo, muito rápido, a gente estava a pensar super muita coisa, foi assim, os trabalhos, foi muita coisa que houve. E então, pronto, eu acho que depois fica tudo de coisa, eu acho que dorme tarde, depois acorda-se, depois é assim, e pronto. Mas pronto, essa semana, eu estava assim, a gravar um tipo de mais coisas, porque o bebê quer mãe, quer que eu achasse mais pessoas, mais pessoas para, assim, parar na sua página, achando que está mãe ficando grandes. E eu acho que estava a fazer uma comunidade grande, como todos, ok, porque é omisso. E antes de eu estar a se reinar, antes de eu ser assim, tipo, adulto, como é agora, e não era muito bom, assim, para estar falando com as pessoas. Eu tipo, falava, mas tipo, era rápido, porque eu tinha aquele medo, quando eu estava com umas amizades já com um militar ou dois, depois a gente, portava, tipo, aquilo receca, que eu desfocentava muito a gente, depois eu não tinha mais facebook, depois assim, e eu ia, tipo, portar ao, assim, ao Messenger, porque eu quis lembrar, porque tipo, faltava com uns dois anos que eu não tinha aquilo, que eu não amava o Messenger, ok, porque o Messenger foi um local, onde eu ia buscar amigos, mas assim, eles eram muito forte, ok, então, eu não achei isso muito bom. E, então, eu tenho o Messenger com o Messenger que eu fiz, tem umas semanas atrás, do nosso canal de Zen, ok, a gente está mais chegando às 20 pessoas, o que eu acho muito ótimo, e é muito bom ter muita pessoa junto, porque eu amo isso, ok, e eu acho muito feliz. e eu quero chegar até daqui a um ano, a 1000 inscritos, ok, e faço antes, em 31 de Janeiro, ok, estamos quase a chegar, e eu quero ter a nossa pernairante, assim, a perna que eu quero ter, tipo, mais uns inscritos, eu sei que eu não posso chegar a 1000 até chegar a esse dia, mas, a gente vai estar a fazer tudo, 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 para tentar, ok, mas as pernais que eu tenho, tipo, as maiores pernais que eu quero, é que, assim, vezes passe, ok, é que a pernais nos dê, assim, tipo, a ordem muito grande, que é o Amur, que estava forte, estava subindo, algo que as pessoas não estão, tipo, com esse novo vírus, ou porque as pessoas ficam muito, tipo, assim, assustadas, elas não pensam muito em si próprias, elas pensam sobre os futuros, sobre os governos, como é que vai ser, e elas pensam, tipo, em lugar, em guerra, porque o nosso Estado, assim, que a gente pensa, tipo, às vezes, elas pensam mais sobre algo negativo, então, eles estão assim, mas a perna que eu quero é essa, que eu vejo mais paz, saúde, tudo, e que todos se unem, ok, e, sim, tipo, antigamente, quando era mais pequeno, as pernais que eu, tipo, tinha, era corres, tipo, assim, uns bonecos, uns aviões, tudo, assim, porque era mais nada a isso, mas as pernais que eu, como é que, opa, eu estou, eu ... eu, isto, eu sabo muito, assim, um gajo pensa, e eu, assim, a seguir, um gajo não tem ólego para estar a pensar, porque a gente fala muito curioso depois pensam, depois abafam de ver isso, não é muito bom, mas pronto, este é o nosso vídeo, e bem-migo estamos aqui a falar com todos, ok, Porque tem tipo a coisa dos vídeos que um gajo fala pouco, depois fala muita coisa, depois fala sobre mistas, coisas que, pronto, acontecem, mas pronto. E então é isso que eu quero para todos a Sion, ok? Que haja tudo de paz e que Deus nos acompanhe, ok? Amém e uma paz para todos. Tchau, tchau, bye and stay safe and God bless for all people in the world. Paz, peace.